LALALALALALALALALALALALALALALALA MÚSICA 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 Eu sou o mal quiar johnson E ta começando mais um como ser pro Hoje de li xin O monge cego boladão Li xin É um assassino Jackson Licham, Melee, que foi obviamente inspirado no grande e insuperável e incomparável Seu Madruga. A passiva do Lichim é o Flurry, McFlurry, que significa tipo agitação né. Após usar uma habilidade, seus próximos dois ataques básicos vão ganhar 40% de ataque speed e retornarão 15 de energy cada um deles. O Q do Lichim é o Sonic Wave, que significa a onda do Sonic Surfista. Você dispara uma dissonante onda de som, me sinto um físico quântico nuclear, em linha reta, causando dano ao primeiro enemy que você acertar. Se você acertar alguém né. Se a onda do Sonic Surfista acertar alguém, você pode ativar o Ressonant Strike dentro dos próximos 3 segundos. O Ressonant Strike, você dá uma voadura de dois joelhos no pé da goela do inimigo revelado pela onda do Sonic. Causando dano físico e mais 8% do life que seu inimigo perdeu. No máximo de 400 de damage contra os minions e os monsters da jungles. O W do Lichim é o Safe Guard, que é tipo proteger né. Você avança até um aliado, dando um shield pra você e pra ele pelos próximos 5 seconds. Se o escudo for quebrado, metade do custo da energia volta pra você. Depois de usar o Safe Guard, você pode lançar Iron Will dentro dos próximos 3 seconds. Iron Will é vontade do Will Smith, de ferro. Pelos próximos 5 segundos depois de ser ativa, você ganha bônus de life steal, de armor e spell vamp. Muito roubado, dependendo do ranking que você upõe a skill. O W do Lichim é o Tempeste. Aqui não Tempeste, lá Tempeste. Você dá um socão no chão, dando dano em todos os inimigos mais próximos de você e revelando todo mundo por 4 segundos. Se Tempeste atingir o inimigo, você pode soltar o Criplo dentro dos próximos 3 segundos. Criplo que é maldade, o Criplo é tipo aleijado, tá ligado? Você aleija seus inimigos por maldade, próximos revelados pelo Tempeste, reduzindo a sua movimento speed e seu ataque speed por 4 segundos. O inimigo recupera seus status gradualmente no decorrer da duração do Criplo aleijado. O ultimate do Lichim é o Dragon's Rage, a fúria do dragão. Você dá um bico de alvo giratório 3x de raio bolhado, arremessando o alvo pra trás, dando dano físico nele e em qualquer inimigo que colida com ele. Os inimigos com que o alvo colida são lançados pelo ar durante um curto período de tempo. Você vai começar a jungle sempre pelo head, né? Se você for fazer a jungle. Sua primeira skill vai ser o E. Aí você tem que prestar bastante atenção pra usar o E, dar os 2 hits da passiva, usar de novo e dar mais os 2 hits da passiva. Depois você faz o head, você pega o Q, se você for logo gankar. Se você não tiver sentido seguro pra gankar logo, você pega o W e continua a jungle. Mas se você pegar o Q, você vai top, eu bote até mesmo em mid, que o first blood é quase sempre certo. Torre, a gente nunca será um problema pra você. Você pode dar o Q no minion, que tá atrás do champion, que tá embaixo da torre, ir até o minion, dar o E no chão já no champion, dar uma bica nele pra ele ficar fora da torre, sair de baixo da torre pra fora. Aí você dá os 2 hits da passiva, você vai sempre tentar dar um skill, 2 hits da passiva, 1 skill, 2 hits da passiva. É claro que vai ter hora que não vai dar, né? Mas você tenta. Dar o E de novo pra ele tomar slow. Quando você tiver num X1 muito hard também, você dá o Double Drabble, né? Que aí você vai aparecer já com a barreira, Life Steel, Armour e Spellwamp, tudo de vez. Engane seus inimigos saindo do mato sem sair do mato. Wards bem localizados são ótimos tanto pra ir pra cima dos champions quanto pra fugir com seu W, né? Ou seja, o hard mais de sim é igual a sempre win. Se não tiver o hard também, anda com seus no bolso que na hora você coloca, vai pra cima e smartcast GG. Também é bom usar o W nos aliados que tão próximos aos champions inimigos pra chegar neles mais rápido, surpreendendo todo mundo. E se não tiver o hard e não tiver aliado nem porra nenhuma, dá o que, maluco? Vai acertar algum inimigo, acerta alguém e vai embora, tranquilão. Cansou de semerir? Vira derranjo, maluco. É só spamar o que pra tudo que é lado. Atravesse o parênteses like a boss. Usa o Q, vai pra cima e depois volta no W rapidamente. Seus inimigos vão ficar totalmente atordoados. Seu Q quando acerta, revela ao enemy que ele acertou. Até se ele estiver invisibles. Então sempre usa o Q antes de entrar no mato pra ver se tem alguém lá dentro te esperando em uma emboscada. Seu time nunca vai ver quando você acerta o Q, mas sempre vai ver quando você erra. Se você estiver errando muito o Q, estiver muito enchendo seu saco, você fala Calma-me-down, bro. Eu não posso perder isso, porque eu sou blind. Ai meu Deus do céu, tá encurralhado por dois e agora o que que faz? Mas é um Olaf, já usou o W, já correu. Correu, corre pro mato, meus dois vão te pegar. Ai, tomou slow e agora o que que eu faço? Chutou o mundo pra longe, mas não deu certo. Ele voltou, dá o Q no Olaf, corre pro outro mato, dá o Q no Olaf, dá o W, correu. Ninguém me pega, eu sou blind de morte. Opa, aí porra, mas os minhão aqui, rapinho, tranquilo. Hein, só vou ali pegar um Q, galera. Beleza, já volto. Opa, e aí Israel, tranquilo. Opa, morreu, não adianta ter teleporte não. Opa, voltei, vou embora. Tchau, falou galera, é nóis. Palhaço, assassino, demônio do submundo, mas aquele, não adianta ficar invisível não, mano. Não adianta ter teleporte não, te vejo até no escuro. Corre pra salvar o amiguinho, usa o W pra salvar o amiguinho, outra, pra desnortar todo mundo, mata no Q. Alô, tem que ir na jungle, dá o Q no T, olha lá, tô te vendo. Ih, ficou invisível, não adianta ficar invisível não, mano. Te vejo invisível de qualquer jeito. Kevin Hans, é de Lee Sin. Mas mal que o Arjunction, pelo que eu entendi, o Q do Lee Sin mostra os enemies quando acerta. Certo, gafanhoto. O E do Lee Sin mostra os enemies que tão perto dele quando acerta. Certo, gafanhoto. Mas por que ele, quando ele acerta, também mostra quando os champions estão invisíveis? Porque o Lee Sin não enxerga com os olhos, ele enxerga com o coração, mano. Fazendo a jungle inimiga, tranquilo, um ardor, ia para as opções que não apareceu a Evelyn, fodeu. Corre que até os gostos tão atrás de você, meu Deus, não há mais esperança. E agora, o que eu faço? Apareceu o Yorick, meu Deus, me salva. E agora, os dois juntos põem pra correr. Faz o seguinte, então, vai no Yorick que eu vou na Evelyn, tá full. Toma, rir, cume. E agora foi atrás, agora bolhou. Agora foi, ih, tinha um ardor ali, você não esperava por isso. Deu E, e o Lee Sin vai morrer. Não vai não, deu o quê? Deu chute, bicuda, ultou. Ganhou, mané. A master é essa aí, maluco. É o jungler, é o AD, é boladão, pra você ficar muito boladão. Nas runas, não tem nada de especial, mas essas runas aí mesmo, com detalhe pra move speed nas quintessences, maluco. Você vai correr pra caralho, vai ser muito rápido. Tão rápido que você vai ter que pausar pra ler direitinho as master e as runas dessa parte. Já vai começar a team fight, o Nocturne e o Tor já mataram o Ken, né? O Brand fodeu, o Nocturne tá sozinho no mês de 4, não tem a chaída, a Miss Fortune e o Tor, a Lulu tenta salvar ele, mas não consegue, o TF mata. O Brand chega nas costas, tá matando o TF, ninguém protege ele e morre. O foco agora em MF, vai todo mundo nela, consegue matar. A Erelha tá atrás, você dá uma bicuda na Erelha, pega no Brand, não consegue fazer nada, dá dano nos dois, strike, e boliche de errer. Vai em cima do Brand, o Brand foge, deixa ele pra lá, vai todo mundo na Erelha que ela tá afidada. Bate, 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 bate na Erelha, Q, W, 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 mata a Erelha, agora é fácil. Agora o Q no Blind, sem ninguém, vendo você, acerta quem? Peixe com peixe, mané, acerta o Brand, toma uma voadora no joelho, ele tenta, você vai pras costas dele pra ele errar o stun, você percebe que ele erra, você joga um ar de ali sem querer porque você queria dar o handwings. O Xenor tem você, você vai atrás do Brand, não desiste, bate no Brand, dá o E, dá o E de novo, dá o Q e mata. Agora vai os três, sobrou os três tankers, sobrou quem a Lulu, você vai pra cima da Lulu, erra o Q erradamente e pega ela de novo. Nos itens, você já mete o Clutch Armor, 5 Potions, é o kit do Jungler Feliz, né, como sempre. Se você for na lane, também mete isso aí, não dá nada não. Aí já faz a bota, mete a Ringle Gaggles Lanter, faz uma Mercury Threads ou uma Ninja Stab, dependendo aí do time rival. Já mete uma Phase, né, o Martelinho do Chapolin, um Mormog, aí depois você fecha a 30 Force e você, ah, mas, irmão, que ordem, mas a 30 Force é a da mana, é o Distinja Energy, você é um novo merda. Irmão, você tem 7 skills, e a cada skill que você usar, você vai dar 150% a mais de dano no seu AD. Seu AD no level 18 deve dar um 113. 150% de 113, mais seu AD normal, maluco, é muito dano. A cada skill, são 7 skills. Fora que ela vai te dar Move Speed, Critical, mais dano, mais Life, mais dano ainda, AP pra sua barreira, que você vai usar, e 35% de chance de dar Slow, GG. Faz um Atmos pra combate com Mormog, Critical, pra combate com T-Force e Defense, faz um Force of Nature, e no final do jogo, você vende a Wingless, Glegless, Lanter, e faz uma Blonde Trister, né. Se eu tiver muito AD no outro time, pouco AP, antes de fazer a Phase, você faz um Heart of Gold, pra depois fechar a Handwins. No Late, 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 Late Game, você pode vender uma das botas, e fazer uma Guardian Angels, que é Trunks. E se o time tiver precisando mais de dano do que de Tank, em vez da Force of Nature, você faz o Malmo of Irmão Mortuels. É maluco, é assim que o Lichin te vê, mané. E como diria o Galvão Bueno, direita, 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 um, dois, três, um, dois, três, acabou, acabou. Acabou.